Tá precisando de um teste de qualidade e com preços bem maneirinhos? Vem para Brisa Host, acesse o link na descrição. E aí meus amores, aqui quem fala é a Nina, tô fazendo pra vocês mais um vídeo aí. Dessa vez eu tô fazendo pra vocês um PD aí na partida ranqueada. Cara, vamos ver no que dá aí, o vídeo vai sair um pouco pequeno, né, porque eu vou cortar aquelas partes assim que eu morro, pra não ficar aquela coisa muito chata assim, enfim. Então gente, é isso aí, vamos ver no que dá, cara. Nossa, que head. De royal. Mas gente, antes de tudo eu quero mandar um salve aí pro Hermeson. Ah, aprendi a falar seu nome, viu? Quero mandar um salve pro Ian. São as pessoas que me pediram salve aí. Bom, cara, é menino. Nós vamos ver no que dá aí. Gente, eu tô com a meta de chegar de 2k de inscritos até meia-noite do dia 31. E o Fé que vocês vão me ajudar aí. Eu tô com a meta assim de ganhar 100 por dia pra conseguir chegar no sábado e conseguir mesmo cumprir essa meta. No momento aqui eu tô com 1.837. Vamos ver, né, quanto vai bater a média aí. Se hoje eu chego a 1.900 e sábado, 2k. Nossa, meu Deus, como eu fiz isso, gente. Sério. Gente, eu sou horrível em ranqueada. Tipo, nem sei como é que eu tô matando. Muito ruim. Olha essa pinada, cara. Uou. Ódio. Vamos de acabe-se, né? O pino menos. Não, bom que o time tá unido e tá aí mudando na rádio e tal. Tá vendo onde que cada um vai. Nossa. Não, né, não sei que a Duny... Meu Deus, peguei. Pô. Não, né, não sei que a Duny... Nossa, eu não tava nem esperando essa, né? O pão do time unido que dá... O time. Olha essa pinada. Meu Deus, que ódio. O intuito dele. Gente, para de chamar pra VIP. De... Parar pra VIP. Esse povo deu mais de 100 contras no arma. Pra usar, né, não? Vou tentar fazer aquela mitagem de novo, né? Sei que agora é de AK, mas... Vou matando todo mundo lá. Vou começar a trazer mais vídeos, assim, gente, de PD, de rankeado e tudo. Acredito que vocês gostam mais, sei lá, deu muitas vezes ação naquele PD lá, o último que eu trouxe. Quero continuar trazendo. Nossa, eu gosto. De um retrovisor. Então, gente, antes do vídeo acabar, né? Antes de tudo, já vou falar de uma vez. Se inscrevam aí nos canais parceiros na descrição do vídeo aí. Eu não tô falando mais o nome dos canais, porque, cara, é muita gente. É gente pra caramba, então já não tô mais falando dos nomes. Então vocês... Correm lá, se inscrevam no canal deles aí. Se inscrevam no meu canal. E, né, a gente tem que bater essa meta aí, gente. Queria agradecer ao Bruno. Pelo... Ter me dado a intro aí, cara. Amei essa intro. Nossa. E já me deu outra também. Só que eu tô na dúvida de qual usar. Aí eu usei essa daí. Próximo vídeo, eu uso a próxima. E vou deixar o link do canal dele também na descrição. Entram lá, gente. Faz uma intro bem bacana. Bem bacana. Tô até falando errado. Cadê todo mundo? Gente, socorro. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aí. Se inscrevam no meu canal. Me sigam lá no Twitter. Adicione o Facebook do canal. E é isso aí. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão. Até a próxima. E nós é foda, o resto é moda. Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile E eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Com a pessoa A melhor do baile Com a pessoa Arrado A melhor do baile Ah você